E olha só, gente, visando fomentar o comércio para os feirantes e diminuir o vandalismo nas praças aqui de Três Lagoas, as Secretarias do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico estudam a viabilidade de realizar feiras livres nas praças aqui de Três Lagoas. Sete novas praças estão em construção na cidade. Algumas já estão na fase de conclusão. A ideia é que, além de espaço de lazer, essas praças sirvam também para fomentar o comércio. Feira na Praça é um projeto que, além de fomentar comércio junto aos feirantes, ele também vai trazer o uso, a ocupação das praças da nossa cidade. Inclusive, essas sete praças que devem ser inauguradas nos próximos dias, praças essas que foram construídas pela Secretaria de Meio Ambiente, através de fundo próprio para isso, são áreas verdes do município que até então não tinha equipamentos públicos. Hoje, nós temos a condição de dizer que essas praças, além de ela trazer lazer, entretenimento, esporte, ela pode também oferecer comércio tanto para os feirantes e atender também as famílias que moram no entorno dessas praças. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, tão logo o levantamento seja concluído, será definido o prazo para o início do projeto da feira nas praças. Nós começamos a semana passada os estudos, porque eu dependo de energia para colocar as barracas para funcionar, sanitários, banheiros químicos, a gente vai instalar, porque se tratam de feiras itinerantes. As praças ainda não foram entregues, elas não foram inauguradas, mas a Secretaria já começou em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente esse levantamento para entender quais são as praças e as praças que de fato possam atender essa demanda da feira na praça. Temos bairros novos, temos praças que podem atingir mais moradores por conta da localização dela dentro do bairro, mas nós acreditamos aí que tem mais de 10 praças em Três Lagos que daria para atender as feiras na praça. Uma das preocupações da Prefeitura é com relação a atos de vandalismo nas praças. Algumas praças já foram alvo de vandalismo, inclusive praças que ainda nem foram inauguradas. E é por esse motivo que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, estuda uma maneira para ocupar melhor essas áreas. O secretário disse que os feirantes da Feira Livre e também outros que fizeram o cadastro reserva para trabalhar no novo espaço da Feira Livre poderão estar comercializando seus produtos nas praças. Nós fizemos o cadastro reserva de feirantes já há mais de quatro meses. Tivemos até uma quantidade considerável de inscritos que pleiteiam uma área de feirantes, seja no prédio novo da feira. A gente pode usar esse mesmo cadastro e convidá-los a ir também para as feiras nas praças. Nada impede isso. Mas vai depender muito também desses produtos. Estamos pensando em fazer na quarta-noite, na quinta, na sexta, dependendo até no sábado à noite, intercalando bairros também. Hoje tem a Feira do Jardim Glória, mas amanhã tem no Sete Sul. E na Vila Nova? A Feira Nova vai ter na quarta-feira à noite, para as pessoas, para trazer aquela cultura também do dia certo com a feira. Isso é importante para nós pela questão comercial. O secretário acredita que os pequenos produtores produzam o suficiente para atender a demanda das novas feiras. Acreditamos que sim, até porque pode nascer uma pracinha de alimentação também nessas feirinhas. Um pastel, um cachorro quente, além do hortifruti, pode dar também até artesanatos. É só começando mesmo para a gente entender qual vai ser essa demanda e o que a população desse bairro também espera desses feirantes. Assim que iniciar essas feiras, é muito provável que a população vai começar a pedir produtos também. E é dessa maneira que a gente vai inserir nos novos feirantes.